Aqui tem um combatente que tá com o cap, inclusive, ó. É esse cap aqui que será entregue ao terceiro sargento. No caso aqui, é o seu filho. Quem que vai entregar? Quem vai entregar é a mãe dele. A mãe? Mas o pai vai junto, o pai vai junto. Sim, com certeza, capitão. Quanto tempo demorou tudo isso, todo esse processo, até você chegar hoje aqui pra entregar esse cap pro seu filho? Então foi uma duração durante uns 4 anos, 5 anos. Porque tem um estudo também, né? Vocês são da onde? São de Picos, no Piauí. Piauí, vem de longe. É a primeira vez que vocês pisam nesse solo aqui da escola? Sim, é a primeira vez. Sou militar também. É? Do exército? Sou da reserva, sou do quadro especial também. Olha que legal, você é um que é. Sim. Que é, que é. Não tem mais os que é. É, não tem. Alguns que estão por aí já estão pedindo reserva. Foi sim, em 2013. Então é uma honra pra você estar aqui. Vai dar continuidade. Continuidade, inclusive tem um outro aqui também. Já tá estudando, vem cá. Já tá estudando também, já foi aprovado na EFON. Como que é os estudos lá em Piauí? É puxado? É, muito. Ele fez cursinho? Fez cursinho. Não, fez a distância. Fez a distância. Não passou no primeiro ano? Não, não passou no primeiro ano porque tá estudando pra SPSEX também. Entendi. Aí ficou aprovado na SPSEX e aí deu continuidade. Aí aquele último tiro lá e foi os dois. Aí passou... Esse que vai ser promovido hoje. Quanto tempo ele demorou pra passar na prova da EFON? Quatro anos. Então foi quatro tentativas? Não, não foi quatro tentativas. Duas. Hã? Duas tentativas. Duas tentativas. E aí ele também tá estudando. Ah, ele tá terminando agora como terceiro sargento, mas ele ainda tá estudando porque ele pode prestar SPSEX e aí ele é transferido da ESA pra lá. É isso? Tem a sua opção até que idade, você lembra? Até 24. Até 24. Ele tá com quanto agora? 20. Aliás, a SPSEX até 21 anos. Até 21. 21 anos. Fechou agora. E seu filho tá com quanto? Tá com 21 anos. 20. 21 anos. 20, então é. Ele tem uma chance ainda de fazer a prova da SPSEX. Cara, olha, parabéns aí pra você, pro seu filho. É muita gente, não sei se eu vou conseguir tá aqui pra ver você fazer essa entrega, mas se eu tiver por aqui, eu vou. Eu vi o seu passando ali, aí eu ia... Aham. É o capitão ali. É isso aí, a gente tá aqui. A gente tá aqui. Vamos tirar. Eu já fui nessa escola, viu? Já fui nessa escola. Em 1988. Eu lembro direitinho. Lá de São Paulo, né? Lá de São Paulo. Lembro direitinho. Boa sorte pra você, cara. Boa sorte. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar. Tira uma foto. Vamos. Ele tira. Ele já tira. Ele tira. Dá o celular. Tá pronto pra tirar? Vai. Tá pronto? Tá. É só apertar o botão. A gente acompanha aí, capítulo. Isso. Obrigado, cara. É pra vocês mesmo que a gente faz isso. Obrigado. Aquele lá, assim, ó. Ó. Ah, com isso aqui, então. Então faz o seguinte. Deixa eu segurar esse aqui. Você vai colocar assim. Isso. É isso. É isso que você vai entregar pro seu filho. Hoje pode. Você militar, pode. O pai tem todo o direito. Você pode tudo. Tá vendo aqui o cap ficou mudou. Agora mais moderno, mais pequeno. Isso. Tudo muda nessa vida. Tudo muda. Só nós que não muda. A gente vai envelhecendo. A gente vai envelhecendo e o material vai ficando novo. Cada vez mais. Não é assim? Valeu, Brasil. Obrigado, viu? Obrigadão. Quantos tempos de serviço prestado ao Exército Brasileiro? Eu tenho quatro. Estou no PTTC hoje. Eu também estou no PTTC. É? É isso. Prazer em conhecê-lo. É isso. Estamos aqui na área, viu? Vamos.